Música Muito bem, estamos começando o Esporte Total aqui pela sua terceira Via TV, Campos Macaé, Rio das Ostras, melhor imagem também HD. Se você não é assinante de TV a cabo, você pode acompanhar em tempo real, pela internet www.terceiravia.tv.com.br, às 13h30 e também com reprises às 19h20min. A gente, às terças-feiras, fala sempre de esporte amador e nós estamos aqui com o Marcelo Valentim, o Babalu, do Waterbeat, bicampeão campista de futsal, que este ano esse amigo de vocês foi homenageado com um troféu lindo aqui mesmo, estou aqui com o Adriano também, um dos atletas, também campeão deste ano, de modo que a gente vai conversar sobre o futsal e eu vou começar conversando, evidentemente, com o Marcelo Valentim, com o Babalu, ele que fez dois gols no empate de 3x3 em tempo normal e depois ganhou nos pênaltis. vai dizer para a gente como é que é essa satisfação da Waterbeat, que já é um nome no futsal de campos, já bicampeão, já vem disputando outros campeonatos e você sempre ali prestigiando, brigando e tudo mais, agora é o Waterbeat... Riachuelo. Riachuelo, porque antes era Cinderela, agora virou Riachuelo, mas tudo bem. E aí, como é que foi, Marcelo? Como é que está? Alegria, satisfação, vibração? E como é que você viu esse campeonato? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, agradecer aqui mais uma vez o espaço da Terceira Via, junto com você, Fabinho, toda a produção. No início do campeonato, a gente, de alguma maneira, fez uma nova parceria com a escola Riachuelo, hoje, que está numa crescente muito boa, uma escola que tem 5 anos, hoje está com em torno de 930 alunos, então a gente mostrou o potencial também que a gente tinha na nossa equipe da Waterbeat, chegando sempre nas cabeças em todos os campeonatos. Então, essa parceria a gente uniu, graças a Deus, no primeiro ano, deu certo e fomos bicampeões com uma outra marca, né? Que anteriormente era Cinderela, junto com o André, também mandar um abraço para o André aí, que também estava prestigiando a gente na final. E, querendo ou não, a gente jogou 5 campeonatos de futsal, chegamos em 3 decisões, 3 finais, e nas outras chegamos até, pelo menos, no mínimo, na semifinal. Então, graças a Deus, em todos os campeonatos que a gente tem disputado, no mínimo, a gente tem disputado a semifinal. Pois é, e sim, é muito bacana isso. E, na verdade, Marcelo, eu tenho a impressão que o futsal aqui em Campos voltou a atingir um nível que tem condições de competir com outros municípios. É, não só com outros municípios, mas, para você ver, Campos, em 2014, eu fazia parte desse projeto, Campos, em 2014, chegou a disputar, perdão, em 2013, chegou a disputar o campeonato estadual, tá? Com atleta só do município. E a gente tentou dar prosseguimento nessa modalidade profissional, né? Para o pessoal daqui de Campos, só que, infelizmente, o poder público, ele tem as suas situações que travam um pouco para dar continuidade. O maior problema hoje do poder público é a questão da continuidade do lado profissional. Pensa, muitas vezes, no lado amador e deixa o lado profissional um pouco aquém. Então, a gente vê que cada jogador aqui do futsal que tem demonstrado nesse último campeonato tem condições de estar aí com uma equipe disputando o estadual, por mais que no primeiro ano tenha toda dificuldade, mas ganhando experiência, Campos tem tudo para voltar no cenário de ponta, né? Do campeonato, principalmente, do campeonato carioca de futsal. O Marcelo, primeiro, e como é que você viu? Eu quero que o senhor falou aí, mando um abraço aí para o André. Para o André. Não é verdade? Aproveitando, mando também um abraço aqui para o seu charal Marcelo, para o André Capão também. André Capão, Marcelo Pereira. Para o pessoal da Liga, que realmente não tem medido esforços, né? Juntamente com vocês que participam do campeonato. E a organização, como é que você viu a nível de disciplina até, a nível técnico das competições, que ninguém melhor que você para dizer isso? Cara, o André Capão e o Marcelo Pereira são heróis, né? Do que eles têm feito ultimamente, sem recurso nenhum, tendo o apoio de algumas pessoas. A gente vê pela arbitragem, você vê que o Serginho veio do campo, aprendeu muito, e hoje está aí como um grande árbitro aí dentro do cenário do futsal. O Fabio já é um pouco mais experiente, né? A gente estava conversando anteriormente, que você vai trazê-lo aqui para estar explicando como é que está sendo essa evolução de regras, do que ocorreu anteriormente, como era a regra anterior e como é a regra de hoje. Então, o Marcelo Pereira e o André, principalmente na área de mídia, ele tem surpreendido muito, porque os jogos têm sido transmitidos na live ao vivo pelo Facebook. Exatamente. Pela página do nosso esporte. E eu estava até brincando com o Fabinho, que futuramente a gente pode fechar uma parceria com o próprio Terceira V, que deixou à disposição para estar aí. Com certeza. Creio eu que o Marcelo Pereira e o André Capão têm tudo para dar um norte em relação ao futsal, mas que as pessoas possam encostar neles, né? Para dar um suporte específico do lado financeiro, porque é o que pega mais. Muito bom. Vocês estão vendo aí, enquanto o Marcelo está falando, vocês estão vendo aí imagens do jogo. São imagens do Moura Coutinho, ele que fez as imagens lá da quadra, da excelente quadra lá do Colégio Salesiano, não é verdade? Foi muito bacana o encerramento, teve as equipes entrando juntas, o hino nacional, todo mundo, mas foi muito legal, muito bacana. E eu vou também conversar um pouco com o Adriano ainda nesse primeiro bloco, porque, Adriano, como é que você, você está há quanto tempo na equipe do Waterbeat? Eu cheguei esse ano. Chegou esse ano. Cheguei esse ano. E não está arrependido. E não estou arrependido. Tá certo. É uma honra, recebi o convite do Marcelo, e aceitei logo de cara, porque é um time que eu já conhecia, joguei em outros times anteriormente, e logo quando ele fez a proposta, eu logo aceitei, porque é um time também que, de muita qualidade, me receberam muito bem, e sempre chega, né? Então, é por isso que eu aceitei o convite. Um time de chegada, não é isso mesmo? Pois é. O passe dele não custou muito alto, não é, Marcelo? Cara, o Adriano a gente já conhecia pelo lado do campo, né? Então, as características que a gente vê em jogadores que têm a parte técnica, muito boa no campo de futebol, a gente tem como fazer esse processo de transição, né? O Adriano hoje está aprendendo muita coisa com a gente, e futuramente aí, eu prefiro estar sentado e assistindo o Adriano jogando mais adiante aí, porque daqui a pouco a idade está pesando, né? E o Adriano tem condições de estar aí suprindo qualquer ausência de qualquer jogador de equipada. Pois é. O troféu, esse texto, vamos seguir o segundo bloco, tem mais assuntos, tem mais imagens? O troféu, o troféu enorme está aqui, o troféu é muito bacana, esse troféu levou até o nome desse apresentador aqui, né? Está aqui, ó, o troféu, muito bacana, esse troféu, apareceu inclusive entregando, eu acho aí, depois o troféu, no final do jogo, colocando medalhas aí nos campeões, né? E também medalhas que foram colocadas nos vice-campeões. Depois o Marcelo vai falar também sobre o valor que teve realmente como adversário o time da Lapa, o rural da Lapa. Segura aí rapidinho, a gente volta agora mesmo. Pai bola. Tchau. 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 Tchau.